O programa que nunca esconde a verdade de vocês está aqui no batalhão do choque. O patamo conseguiu pegar um dos suspeitos de participar da quadrilha que explodiu em dois caixas eletrônicos, um em Taguatinga e outro em Vicente Pires. O patamo chegou até ele por causa do carro que foi visto nas imagens nos dias dos crimes. O suspeito é um menor de 17 anos. A polícia militar recebeu a informação de que o carro, visto nas imagens nos dias dos crimes, estava andando pela Ceilândia. E foi até lá verificar essa denúncia, até que deram de cara com o carro. Esse carro estava envolvido nas explosões dos caixas eletrônicos. Havia uma denúncia anônima que esse carro sempre estava rodando na mesma área de Ceilândia. A gente foi verificar, a gente aguardou mais ou menos o horário que o carro sempre passava no local e, de fato, passou no local e a gente conseguiu abordar e prender o menor de idade. Quantos anos ele tem? 17 anos. Faltam duas semanas para ele completar 18 anos. O menor nega fazer parte dessa quadrilha que explodiu os caixas eletrônicos, mas nas redes sociais a polícia encontrou foto deles segurando vários explosivos, o que levanta a suspeita da polícia. Ele negou o tempo todo, porém, nas redes sociais, o mesmo menor postou fotos com explosivos e uma situação que levava a entender que ele estava participando desses atos. E o carro foi visto nas imagens dos circuitos de televisão dos bancos. Então, a placa está batendo exatamente com as explosões de caixa eletrônica. O adolescente não quis entregar os comparsas para a polícia. Disse no primeiro momento para os policiais do Patamo que tinha roubado o carro na quinta-feira, um dia antes do caixa eletrônico de Taguatinga ser explodido. Mas, na delegacia, já contou outra história para tentar se livrar do roubo. Disse que estava com o carro, mas que não tinha sido ele que furtou o veículo. O carro que estava com o menor é um Peugeot branco. Ele foi roubado no parque da cidade na quinta-feira, um dia antes dos caixas eletrônicos começarem a ser explodidos. O primeiro alvo foi a agência do BRB da Praça do DI, em Taguatinga. Quatro rapazes chegam na agência, colocam os explosivos. Eles correm para o meio da rua. Depois que há explosão, eles voltam. Só que eles não conseguem levar nenhum dinheiro. Até porque eles colocaram os explosivos em um terminal de cheques. A segunda agência alvo dos criminosos é a de Vicente Pires, também do BRB. Lembrando que esses últimos roubos, a quadrilha não conseguiu levar nada. Exatamente. Esses últimos que tiveram aí, eles não conseguiram realmente levar nenhum valor. Ele é morador de Vicente Pires, ele estava rodando na Ceilândia. Parece que ele tem alguns comparsas lá, ele estava andando lá, mas ele não quis revelar nenhum aspecto comissivo nesse sentido. E ele tem passagens pela polícia? Tem algumas. Desacato, resistência, usuário. O menor foi apresentado na delegacia da criança e do adolescente. A polícia agora está atrás é dos comparsas. DF Alerta. Falou, tá falado. DF Alerta.